Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o que eu tô apresentando aqui em casa. Florezinha de EVA. Eu vou fazer um quadro delas. Olha, que linda. Eu pintei aqui de verde e amarelo, porque eu achei que ia aparecer, mas no final nem apareceu. Eu tenho aqui em casa o EVA rosa, amarelo, laranja e o vermelho. O vermelho é meu favorito, porque tem glitter. Ó. Eu comecei a fazer o quadro ontem e vou terminar ele junto com vocês. Vamos lá? Eu acho que vai ficar bem lindo. Sabe o que eu quero colocar aqui em volta? É... que é papel crepom. Eu vou botar em volta assim. Em volta do quadro. Aqui quando eu chego mais longe foca melhor, né? Vamos lá? E como que eu faço a florzinha? Eu pego uma xícara ou um copo do tamanho que eu vou querer a flor e faço a marcação em volta dele. É... vai ficar um círculo assim, ó. Tá vendo? Aí eu recorto. Depois eu vou mostrar pra vocês o próximo passo. Deixa eu recortar. Cadê minha tesoura, gente? Deixa eu achar a tesoura. Olha, depois que eu corto o círculo eu faço oito pétalas na flor vermelha e corto as bordinhas delas assim, ó, redondas. Tá vendo? Olha, eu fiz uma rosa. A rosa tem só quatro pétalas, então eu faço só quatro cortes assim, ó. E o vermelho eu faço o corte arredondado nas bordas e o rosa eu faço tipo um coração. Eu fiz o resto das florzinhas pra gente poder terminar o quadro. E eu vou colar agora e mostrar o resultado pra vocês. Olha, eu tô quase terminando já. Ai, tá ficando direito. Agora sim. Ó, eu sempre coloco onde tem mais rosa, aí eu coloco o amarelo. Aí onde tem mais laranja, eu coloco uma cor de sempre diferente uma da outra. Tá vendo? Ela tá secando ainda e eu vou terminar essa parte aqui agora. Pronto, pessoal. Eu terminei. Olha só. Eu achei que ficou bem bonito. Talvez eu coloque um crepom em volta. Talvez eu faça umas folhas. Depois eu faço a postagem aqui pra vocês verem, tá bom? Ou se não, eu vou deixar assim mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam. Um grande beijo.